A Aline, vocês sabem que é a minha parceiraça, a gente tá sempre juntas aqui nos nossos projetos, nos nossos sonhos, compartilhando disso tudo. E é muito bom da gente também compartilhar junto com vocês aí de casa, né? Mas antes da gente conversar com a Aline, que a gente vai falar sobre o mercado chique-chique, que já está na sua terceira edição. Na terceira edição, e a gente agora tá com o nome, a gente nominou essa edição, né? Ela tem o nome de um trechinho de uma frase da Esperança Garcia, né? Que é, ponha os olhos em mim. Que a gente achou tão marcante, né? Que ela pede na carta, que era pra a pessoa responsável da época olhar pra o que ela tava vivendo, né? E aí a gente achou interessante porque a gente põe os olhos nas pessoas que produzem, põe os olhos na delicadeza do que a gente faz, põe os olhos no empreendedorismo, põe os olhos no amor, põe os olhos em que você admira. E é verdade, que traz um pedacinho também do que é nosso, né? Do que é nosso, uma mulher forte, né? Forte, que fez história, né? E a gente tem, a grande maioria das marcas que estão lá são lideradas por mulheres, né? Então é uma forma também da gente vai fazer a força da mulher. Que lindo, viu gente? Eu acho isso super bacana. Bom, falando em força da mulher, já já a gente vai conversar mais sobre o mercado chique-chique. Pra gente estar organizada aqui em tudo, bora falar de moda, né, Aline? Vamos falar de mercado chique-chique? Vamos, vamos, que é lindo. Que é lindo. É, gente, já participei, sempre vou às edições do mercado chique-chique porque realmente adoro e abraço esse evento. Porque tem moda, gastronomia, tem... Home, produto home. Home, exatamente. Cosmético. Cosmético, exato. Gente, tem muita coisa. Aí tem palestra, tem oficina, né? E esse tá com grande diferencial também, né? Tem palestras. Tem palestras, a gente tem duas, né? Uma voltada pro bem-estar, que é com a terapeuta Natália. E a outra com uma dermatologista que vai falar sobre algo super importante. pele de crianças e adultos com o uso de um produto mais livre de essas coisas químicas, né? Porque muitas pessoas com problemas de pele é feito pela Darco, né? Que também é uma marca Piauíense. Esse que trabalha também com produtos livres de, né? Eu amo a Darco, viu, gente? É maravilhosa. Inclusive, pra mandar beijo pra todo mundo. E ela tá com a linha agora que vai pra uma linha de pele. É excelente, viu? Muito bom. Muito bom. E vai ter produtos maravilhosos lá que vocês vão poder comprar diretamente. Ainda tem a pessoa que indica, né? O melhor produto pro teu cabelo, pra tua pele, viu? Ó, e o Mercado Chique Chique na sua terceira edição, como a gente tá comentando com vocês. Se você quer conhecer aí como foi as edições passadas, segue no Instagram, tá bom? Arroba Chique Chique Mercado. Que você vai, além de conhecer as marcas que podem estar presentes, que já estiveram presentes, você vai conhecer um pouco desse coletivo que reúne empreendedorismo, reúne família. É um evento pra família, né? É, artesania, né? Então, assim, é um momento. E o local, o próprio Sesc, né? Que eu até vou falar que agora ele também é aberto aos domingos, né? Quer dizer, é tipo, você quer ir passear com o seu filho. Lá tem uma biblioteca maravilhosa. Você pode ir pra lá, ficar lendo livro. Tem um restaurante. Então, é um espaço maravilhoso, né? O Sesc realmente é um lugar que tá abraçando, assim, grandes eventos, né? Cultural, que tava precisando aqui em Teresina. Então, tem, você pode ir no domingo lá e passar um dia de descanso. Acabou aquela coisa de dizer assim, ah, não tenho pra onde, não tenho o que fazer. É, não quero ir pra shopping, quer que eu faço? Aí você pode ir lá, né? Exatamente. Mas os três dias vão ser no Sesc. No Sesc, né? Começa hoje, a partir das quatro da tarde até as vinte. E sábado e domingo de dez às vinte. A gente também quer falar, Stephanie, que é muito importante, é uma ação social voltada pra AMA. Opa! Que é pros autistas, né? Amigos de mães autistas aqui de Teresina. E é uma oficina de customização, que é a Gugedins, que é uma indústria também piauiense. Maravilhosa, né? Que tem à frente a Alberina, uma mulher. Alberina, um beijo. Alberina é luz. Maravilhosa, né? E ela que tá apoiando a oficina, trazendo os materiais, você paga uma taxa e você customiza um coração jeans pra você dar, colocar numa roupa, aprender a ser criativo, relaxar um minuto lá. E nessa oficina, a UFP vai tá com as alunas de moda, design de moda, ajudando, né? Nessa criatividade, a como utilizar os elementos que vão tá lá, dando dicas e tudo, né? Ai, gente! Espaço Instagramar pra você deitar numa rede maravilhosa e se fotografar lá descansando. Descansando, né? E ó, sobre essa ação, a gente preparou uma matéria pra compartilhar junto com você aí de casa, pra você ver e sentir também um pouco mais. Vamos ver, solta aí. O Mercado Chique Chique tem o prazer de anunciar uma nova ação social que promete unir criatividade, solidariedade e moda. Nos dias 8 e 9 de junho, das 14h às 18h, será realizada a oficina Ama Customizar, com o objetivo de arrecadar recursos para a Associação de Amigos dos Autistas do Piauí. Uma instituição que realiza um trabalho essencial no apoio às pessoas com autismo. Os participantes terão a oportunidade de aprender técnicas de customização sob a orientação de alunas do curso de moda da Universidade Federal do Piauí. Com o objetivo principal, a customização de corações em jeans que podem ser aplicadas em roupas e acessórios. E essa prática não só incentiva a sustentabilidade, mas também promove o desenvolvimento de habilidades artesanais. A Gugé Jeans, reconhecida por seu compromisso com a moda sustentável e de qualidade, é a apoiadora oficial deste evento, fornecendo todo o material necessário para a customização. Conversamos com a consultora de imagem Aline Solto, que aproveitou para explicar com mais detalhes sobre a oficina. Como toda edição do Mercado Chique Chique, a gente trabalha com uma ação voltada para alguma instituição no intuito de arrecadar recursos, dessa vez foi a AMA, a sorteada. E nós temos uma surpresa para vocês. Vocês vão aprender a brincar, a customizar, a produzir, a modificar. Nós vamos colocar. Olha só que legal. Vocês vão fazer uma brincadeira gostosa. É bom porque é um momento de relax. Vocês pagam uma taxinha de R$ 25,00, que vai direto para a AMA, para ela aproveitar isso em recursos de livros didáticos e material de limpeza. Ganha um coração que a gente está uma semana antes do dia dos namorados, tá? E aí você vai produzir seu coração brincando com elementos, com acessórios que a gente tem em casa. A oficina da AMA será ministrada por alunos da Universidade Federal do Piauí que cursam a faculdade de moda. E eu estou aqui ao lado das estudantes Deolinda e Yasmin. Meninas, me contem como que está sendo a experiência, de acordo com todos os aprendizados já adquiridos durante o curso de moda e está podendo repassar para os participantes em breve. Então, a gente vai estar lá monitorando, né? Levando um pouco do nosso conhecimento que a gente aprende aqui na universidade, abre para o público e auxiliar também no processo criativo e ajudar a manusear os materiais, os utensílios, a tesoura, porque até criança vai poder fazer. Perfeito. E Yasmin, me conta qual a técnica que já está sendo utilizada aqui na customização desse coração em jeans. Aqui a gente vai usar a questão até mesmo da costura, a questão de usar o que a gente tem, reaproveitar, que é uma coisa que o estilo sustentável traz, sustentabilidade, que é um conceito bem amplo. E essa troca de conhecimento vai mostrar, amplificar o que pode ser feito aqui com vários utensílios que já tem em casa. A professora Liliane Araújo estará monitorando as oficinas durante os dias 8 e 9 de julho e aproveitou para ressaltar o apoio e participação de todos para a realização das práticas e ações sociais. Nós vamos estar lá com o estande, com o Estilo Sustentável T, que é um projeto aqui da universidade, um projeto do curso de moda. E dentro do projeto Estilo Sustentável T, nós temos estudantes, são nove estudantes que vão estar participando, que vão estar monitorando a oficina, a oficina social para a AMA. E contamos com a presença de vocês, com a participação de vocês, com a doação de vocês. Além de desenvolver novas habilidades e expressar sua criatividade, os participantes estarão contribuindo para uma causa nobre. Toda arrecadação será destinada à Associação de Amigos dos Autistas do Piauí, que desempenha um papel fundamental no apoio às pessoas com autismo e suas famílias. Nossa, Aline, que projeto bacana, que lindo, né? E a gente tem que fazer a parte da gente mesmo, né? E se você não conhece a AMA também, viu, gente? Claro que a gente convida você para conhecer esse projeto, tá? Que abraça famílias e mães com crianças atípicas aí. Mães atípicas, na verdade, né? Mães atípicas, é. Vocês podem aí conhecer que realmente é um projeto lindo e podem ajudar de diversas formas. Aline, continua aqui junto com a gente. Já já a gente vai voltar aqui com a Aline, porque ela trouxe hoje dois participantes e marcas que vão fazer parte do mercado chique-chique. Um novo talento, né? Exato, um estilista novo que está lançando sua primeira coleção, né? Nossa, que chique! E ela trouxe uma deliciosa, viu, Aninha? Olha aí, é. Para completar a nossa receita do dia aqui. A gente só sai daqui de barriguinha cheia. Lindo, eu estou morta de feliz. Vou levantar, viu, gente? Vou levantar. Vamos conhecer o nosso estilista? Vamos, o Richard. Vamos, cadê ele, Aline? Vamos conhecer o Richard. E a Aline, também, nessa edição do Mercado Chique-Chique, viu, meus amores? Que vocês podem acompanhar aí pelo Instagram, arroba Chique-Chique Mercado. Tem parceria também com a Universidade Federal do Piauí, né? Tem, tem com o Badesp, tá? Sebrae, Sesc, Governo do Estado, através da Secretaria SDE, a DARCO, né? A Água Viena, também, apoiou. A gente pode também dizer que a Verbrás, também, com a tinta que pintaram lá, colorido. Porque o ambiente está muito lindo. Que gostoso. Quando você for lá, você vai dizer, uau, que coisa mais charmosa, né? É, o que abraça mesmo, né? O que abraça. E a parceria linda. Olha que isso aí, Richard. Vem, Richard, pra cá. Você está em casa. Nossa. Não, já quero, né? Já quero maravilhoso. Olha que linda, que mulher bonita. Ai, eu quero a linha. Eu também quero. Depois a gente vai ter que, ó, dividir. Isso aí, bom dia. Fala aí no microfone, bom dia. Bem-vindo. Você é piauiense mesmo, né? Você é piauiense. Despertou sempre pra esse mundo da moda? Como foi aí essa empreitada? Eu sempre tive alguma coisa puxada pra isso. Desde criança mesmo, que eu fazia desenhos. E de um tempo, na pré-adolescência, entendeu? Chegando na adolescência, eu comecei a fazer desenho mesmo croquis, porque um amigo me sentiu bom. Nossa, que legal. Ele falava que era bonito, só que eu não achava bonito. É, sempre quem é artista acha que é a Aline. Nunca tá pronto, né? Você achava assim, nossa, que é alguma coisa estranha, né? É, eu ficava tipo, meu Deus, como assim? Mas aí eu fui praticando. Aí, eu costumo dizer que a moda me escolheu. Não escolhi ela. Ai, que massa. Eu sempre tive um pé, assim, voltado pra esse negócio. Essa questão de arte, né? Mas, aconteceu que a moda, isso deu, ela foi... Eu adoro contar histórias, porque histórias incentivam, né? Muito. E quantas pessoas, às vezes, escutam o outro e dizem, ah, eu acho que num desenho feio, e no final você tem um talento, às vezes, que você nem percebe, né? Mas, assim, quando você entrou pro curso de moda, foi que tu percebeu, assim, mais, assim, que tu tava no local? Cara, sim, o curso foi importante porque ele me trouxe certeza. Eu tive certeza de que aquilo dali era o que realmente eu queria, né? E ali, a minha mente se abriu. Não sei explicar como é que foi isso, sabe? Porque abriu de um jeito que eu fiquei, assim, fissurado, fascinado. Eu quero mais. Ai, que coisa linda. O olho dele brilha, gente. É, brilha, né? Vamos ver, ele trouxe dois modelos aqui de roupas. Entra a primeira uma, depois a outra, pra gente mostrar, e depois as duas, né? Fica desse lado. Olha que linda. Ela é linda, né? E a roupa, meu Deus. Maravilhosa. Maravilhosa. Ele pode até falar, Stephanie, que é interessante, pra que as pessoas compreendam o material que ele utilizou, né? Da inspiração dele, né? Por favor, isso mesmo, Richard. Fala pra gente, vai. Assim como a tela que os pintores, eles gostam de usar, é bem simples. Geralmente é ignorado, entendeu? Muitas vezes, né? O material, como é que é feito. E o mais importante é o que tá na obra, o que tá na arte. São os detalhes, né? Então, a inspiração pra essa coleção foi inspirada na minha professora. Olha que lindo, viu? Como é importante um professor na vida de um aluno, né? Olha que lindo aí, gente. Do despertar, né? Qual a professora? Qual o nome da professora? Professora Lozana. Linda. Lozana Tavares. Olha aí, gente. Que trabalho lindo. Do IFP, né? Sim, sim. A Lozana é do IFP, é uma professora, assim, fantástica. Aqui é um vestido ou é uma blusa saia? É um kimono cropped. Gente, e essa saia. Gente, que kimono maravilhoso. E a gente vê que o tecido é um tecido... É rústico. É rústico, né? É o que ele tá falando aqui, que usa pra tela de pintar, né? Sim. Então, é o que ele trouxe, né? Trouxe pra tela, trouxe em 3D, né? Ele transformou em obra de arte, né? O que ele... E também... Minha, que coisa bonita. As referências, né? Vamos ver o outro lá. Essa, eu já quero o kimono, viu? Aí eu quero. Vamos lá, esse aqui também tem tudo a ver comigo. Oi? Eu quero a saia o kimono. Não dá certo essas coisas aqui, Aline. Porque eu quero tudo. É. Esse daqui eu quero. Olha só, gente. Olha que lindeza. E tem uma referência muito grande com a gente, né, Aline? Aqui com a nossa região. Você pensa nisso também? Pensa assim, até o próprio trabalho do artesanal, ele traz a cultura da gente, a informação da gente. Às vezes as pessoas acham que o artesanal, ele tem que ser rústico, né? Mas a gente tem que lembrar que... Muito delicado. Se a gente pular, assim, tipo, a roupa de alta costura em Paris, ela é toda artesanal. É artesanal, né? Ela é toda feita à mão. Ela é costurada, é colocada os detalhes, é bordada, né? Toda. Esse também é um kimono? É um kimono. Esse também é um kimono, né? E aqui tem uma bainha, né? Tem uma bainha. Olha que lindo. Isso é manual. Isso é manual. E dá um detalhe no final da roupa, né? Maravilhoso. Quanto tempo, gente, você demora pra criar e projetar, finalizar uma peça? Olha, por exemplo, essa saia só por causa da barrazinha, bem simples, né? Que a gente acha, né? É uma bobagemzinha, só ficar abertinha ali, né? Cada copo... Foi dois dias. Dois dias, né? Só fazendo a barra. Estefânio fosse fazer 365 dias. Richard, lindo demais, viu? Realmente é um talento. E aí você faz tudo, né? Tem tudo, né? Sim. Vai. Ele tá apresentando, né? O Richard pode falar lá no mercado. É um preview. Sim, sim. Porque assim, o mercado, ele fala sobre o tema do mercado. Põe os olhos em mim. Põe os olhos em mim, certo? E como é tudo voltado nessa questão do Dia dos Namorados, então assim, eu trouxe a referência mesmo ao amor, né? Porque assim, o amor afetivo, não de amor, tipo de cônjuge, de relacionamento, mas de... Porque como foi inspirada na minha professora, trouxe detalhes. É uma frase que ela costuma falar, é... Deus mora nos detalhes. Desde que eu ouvi essa frase, eu mantive essa frase e trabalhei os meus olhos pra enxergar os detalhes nas coisas. E que detalhes, viu? E que detalhes. Aqui a gente vê que tem muito amor feito. Eu vou pedir, vem aqui pra ele vir, vem aqui com essa saia. Porque tem uma... Ele deu, assim, é que a gente só percebe quando chega aqui perto, tá? Ó, que ele tem uns pontinhos aqui dentro pra dar, deixar esse franzido aqui, essas pregas, né? Ai, Deus te deu muitos detalhes. Deus te deu muitos detalhes, viu? Coisa mais linda, Richard. Eu adorei conhecer um pouco só do seu trabalho. E, assim, vocês aí de casa também estão conhecendo só um pouquinho do detalhe do trabalho do Richard. E a gente quer convidar vocês aí ao mercado chique-chique. Estará à venda lá. Também, né? O mercado chique-chique, sim. É, outra coisa, Richard. Você faz encomendas também? Tipo, sob medida? Faz, né? Coisa mais linda. Achei tudo. Meninas, vocês são umas gatas, viu? É, eu, hein? Ah, que marião, hein? Bande de mulher bonita. Não marquei, só tem minha mulher bonita. Aqui só tem gata. Meninas, obrigada, tá? Vocês estão belíssimas. Vamos tirar foto pra colocar no nosso Instagram também, do Bom Demais, tá? Ixi, eu adorei te conhecer. Muito obrigada pela sua presença aqui. Foi ótimo, foi ótimo estar aqui. Foi um prazer mesmo. E volta mais, porque toda semana a gente tem o nosso quadro de moda, né? E a gente quer conhecer mais o seu trabalho, mais modelos, né? Mais a sua história que incentiva também outras pessoas. É assim, eu vou falar, tu levanta bem aqui o braço. É um rosto de uma pessoa, olha. Sim, sim. Olha aí, detalhe. Mas a Aline também, hein? Vou te dizer, viu? Tu viu ver todos os detalhes, Nini? Não olhar apurado. Meu Deus do céu. Que lindo. Ó, vou agora... Que linda minha roupa. Vou agora que agradecer as meninas. Muito obrigada. Obrigada, Aline. Não tira a roupa não, que a gente quer tirar foto. Ó, outro grande talento. A gente volta ali com a Aline mostrando outro grande talento aqui do Chique Chique Mercado, que já participou de todas as edições praticamente, né? Já, Carol, tá com a gente já desde a primeira edição, né? Ela começou, posso dizer, de uma maneira pequena, né? Hoje ela já tá... Vai lá, Carol? Bom dia. Bom dia, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Deixa eu ver, cadê? Deixa eu mostrar pro pessoal de casa. Olha só, gente. Antigamente a gente achava que pra comer alfajor a gente tinha que ir pra Argentina, né? Mas não. A Carol faz e faz deliciosamente delicioso e é um sucesso. Carol, você tem que vir aqui também pra nossa cozinha do Bom Demais, viu? Carol, como foi que iniciou esse projeto? Iniciou assim com um sonho, realmente, porque eu trabalhava assim em uma área totalmente diferente, a área da beleza. Sério? É. Meu Deus, totalmente diferente. Exatamente. E também curso algo totalmente diferente. Veio aquela fome de empreender. E como eu sou apaixonada já pela gastronomia, pela culinária, eu tenho essa afetividade mesmo com a minha avó. Ela que me ensina a fazer bolo. Ó, gente. Já coloco o Instagram da Carol aí, ó. É sete camadas alfajor. Tá? É uma delícia. Carol, você se especializou no alfajor? Exatamente. É o meu cargo-chefe alfajor. Ó, você faz pra festa, casamento, pra tudo. Sim. É? É. E vai querer levar adiante? Claro. Meu futuro é ampliar assim o cardápio, né? Gente, que lindo, né, Aline? Você vê... É. E os sabores, né, que ela tem, né? E é como a gente diz, é artesanal, é, né? É uma coisa feita muito carinhosamente, né? E que a gente viu que passou de geração em geração, né? Porque veio aí do incentivo da avó, da família e agora tá com a Carol. E é o que a gente encontra no mercado chique-chique, né? Chique-chique, exatamente. É esse carinho. São produtos artesanais, com designs autorais e a qualidade a gente nem questiona, né? Aline, a gente recebeu mensagem de várias pessoas perguntando como fazer parte desse coletivo. Tem que entrar no Instagram, né, e na época das inscrições pra edição, a pessoa faz o cadastro, a gente faz uma curadoria e através da curadoria que a gente comunica a pessoa se ela deu certo ou não, ela... Estar junto, né? Estar junto com a gente. Carol, tá aqui. Vamos deixar o Instagram da Carol aí, gente, Sete Camadas Alfajó, tá bom? E assim, tem vários sabores, né, Carol? Tem vários sabores, Carol? Como é que você projeta esses sabores? Como é que você cria? Por enquanto eu trabalho com o tradicional, né, que é o doce do leite e eu coloquei, assim, o nosso toque brasileiro que é o brigadeiro. Ah, gente, eu adoro. Tinha que ter, né? Eu, hein? A fala da Cristina. Ó, Carol, eu quero te agradecer também por você estar aqui e mais uma vez te convidar pra você vir fazer parte da nossa cozinha também. Que vai ser ótimo. Tá bom? Trazendo essa sua delícia, mostrando um pouco do seu talento aqui junto com a gente e os nossos telespectadores do Bom Demais. É, perfeito. Aline, você sabe que é sempre muito bom te receber aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço, né? Carol, eu estou escondendo, né? Esse aqui sumiu. Esse aqui é pra vocês. Ô, vai! Vou botar aqui junto também. Tia quieta, menina. Carol, obrigada. Gente, ó, Aline vai ficar aqui comigo. Carol, tá todo mundo aqui hoje. Tchau, tchau, tchau.